Por onde anda você? Enlouqueceu minha cabeça de desejo Que ainda sinto tanta falta do teu beijo Do teu abraço, teu carinho, teu prazer Por onde anda você? Que de repente apareceu na minha história Fez o que bem quis e foi embora E agora o que é que eu faço pra viver? Por onde anda você? Que aquela noite, aquele final de semana Me seduziu, me ensinou naquela cama Toda a magia, todo o entanto do prazer Por onde anda você? Que me deixou accedento de vontade Meu coração anda morrendo de saudade Então por que não aparece e vem me ver? Por onde anda você? Que aquela noite, aquele final de semana Me seduziu, me ensinou naquela cama Toda a magia, todo o entanto do prazer Por onde anda você? Que me deixou accedento de vontade Meu coração anda morrendo de saudade Então por que não aparece e vem me ver? Por onde anda você? Amém Amém